Isso aqui, isso foi assustador, viu? Cara, isso foi extremamente assustador. Eu vi que ele deu a volta, eu falei, é, isso aí. Caralho, cara. Foi extremamente assustador, mano. Esqueci que ele é um ser pensante. Mano, esse pá deve ser o Lambert, né? Deve ser o nosso amigo. Mano, será que se eu pego essa chave inglesa aqui eu consigo abrir os dutos? Acho que não, né? Deve ser um item usável. Escritório, escrituário. Ele tá vindo. Anotações. Diário de Joubert. 10 de julho de 1916. 1916 é a Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial foi de 14 a 16? Aí, dois anos antes, 1912, foram os preparamentos, né? As preparações, mas quando estourou foi 1914. Durou dois anos, eu acho. Posso ter enganado, ou foi até 1918, não lembro. Ocorrências estranhas aconteceram ontem à noite. Lambert foi considerado morto após o reconhecimento do dia 8. Ah... Então, Lambert morreu. Mas voltou à caverna com boa saúde. Hã? Ele carregava consigo o Clement, gravemente ferido por uma explosão. Lambert relata o seguinte. No meio do reconhecimento que realizava no dia 8, ele caiu em uma cratera profunda e não conseguiu escapar. Clement, seu amigo próximo, saiu escondido à procura dele essa noite e localizou-o na cratera e tirou-o de lá. Eles foram vistos durante o ataque que se seguiu. Clement foi virido por uma explosão. Colby, Lambert... Peraí. Não, aqui... Foi o Augustin que ele mandou, né? Clement, eles foram vistos e durante o ataque... Muito estranho que Lambert não tenha se ferido na queda nem na explosão. E foi ele quem acabou salvando o homem que havia tentado salvá-lo. Mas a sorte no campo de batalha é uma coisa estranha. Os ventos do destino... Ah, com certeza é o... Gente, é o Lambert, é o bicho. É... Uma coisa estranha. Os ventos do destino sopram em direções diferentes para cada vida. A julgar pela descrição de Lambert, a cratera que ele caiu precisa estar localizado muito próximo dos túneis romanos que encontramos. Pode ter surgido com o resultado do trabalho realizado lá embaixo. Recomendamos um reconhecimento futuro que verifique o local. Ok. O que que ele tem aqui? Mais um graveto? Vara. Ah, eu posso dropar item também. Ele fica aqui. O que é isso aqui? Hum... Farber, Bolsonaro... Ah! Aqui são as camas de todo mundo. Tá lá a cama de todo mundo, gente. Maneiro, maneiro, maneiro. Achei que valeu a pena até. E eu preciso urgentemente... De uma chave de fenda, cara. Eu vou tentar usar isso daqui e ver se abre. Tem um negócio aqui perto, né? Chave de fenda não, chave inglesa. O bicho não tá aqui não, né? Por favor, que eu não salvei o jogo. Vai ser bem chato se ele tivesse... É aqui, não é não? É aqui. Não, gente. Não é. Ah, não custava tentar, né? Não peguei essa carta. Medo e paranoia. Forner afirma que foi um de nós que matou o Reynard. Mas eu vi o cadáver dele. Seus olhos foram arrancados do seu crânio. Sua língua foi detalhada. Todos nós odiávamos o Reynard. Mas nenhum de nós poderia ter feito isso. A guerra é brutal, mas é anônima. Mecanizada. Tiramos em soldados distantes. Isso foi pessoal, sádico. Temo por todos nós. Será que eu deixei de pegar um item aqui, mano? Se eu deixei essa carta... Mano, essa parte das camas aqui é muito ambígua, né? Não gostei muito, não. É muito detalhezinho que pode ter coisa, olha. E realmente é... Chave das comunicações... Oh, baby. Realmente. Caralho, cara. Tá de sacanagem. Nossa, eu vou ter que olhar todos os cantinhos agora. Só um pouco que eu vou salvar meu jogo. Se me dão licença... Salvarei meu joguete. Com muita felicidade, inclusive. E agora a gente fez progresso. Depois de muito tempo só andando e jogando granada, descobrindo a área. Ah, e se tinha alguma dúvida se o bicho entrava ou não aqui... Né? Acho que... Essa dúvida foi sanada. Ah, eu vou levar nada. Não vou levar nada. Como que tá o gerador? O gerador... Tá, dá pra colocar aqui. Tamo com pouco espaço mesmo? Vou colocar dois. Porque... Nossa, naquela sala tinha uma... No armamento tem um monte, né? Olha, eu nem tô usando muito relógio por enquanto, viu? Não sei se compensa deixar ele pra ocupar espaço. Eu tô com ele mais pela animaçãozinha de colocar ele e ajeitar o relógio, que eu gostei muito dessa animação, sério. Os caras mandaram muito bem. Essa animação é maravilhosa. Então, vou voltar lá. Bom, quando a criatura aparece... Ah, inclusive... Lembra que tinha um caixote lá que eu falei que ia me atrapalhar? O bicho explodiu o caixote, eu acho. Tá mais lá, não. Quando a criatura tá próxima, as luzes ficam piscando. Era isso que tinha na foto, inclusive? Não. Será que em todos que tem o nome quer dizer que tem algum item? Hum, aí faz sentido. Vamos ver o que abre essa chave. O bicho tá ali. Vou parar de fazer barulho de quatro. Bom, aqui a comunicação. Ai, que foda. Olha, é pra colocar a chave, gente? Caralho. Que lugar assustador. Por isso que é bom manter as luzes acesas, né? Porque você sabe quando ele tá... 8805... Ah, tá. Código de dar sinal, 8850. Ele falou que ia mandar. Ele conseguiu. Farber se foi. Insanidade e caos. Inclusive, completamos os objetivos aqui, eba. Estávamos no refeitório e a coisa saiu das sombras. Bem atrás de Bois Rond. Mas Farber estava lá. Pronto para a ação. Hum. Ah, não. Eu pensava que o Farber era o cara que falou que ia... Ia... Ia matar a criatura, mas não foi ele, não. É... Pronto para a ação. Ele praticamente se jogou na frente da coisa. Ele atirou e acertou em cheio. A coisa recuou. Tínhamos certeza que estava morta, mas não se passaram nem 10 minutos e a coisa voltou para pegá-lo. Eu ouvi gritando, sendo puxado para a parede, orando por salvação. Agora posso ouvi-la se movendo novamente, chegando perto. Tem que achar... Ou todos sobreviremos o mesmo destino dele. Eu espero que você me pergunte. O código de arsenal é... 8805. E é isso que tem dele, do Joubert. O arsenal está perdido. Para qualquer um que mais. O código é... 8805. E é isso que tem dele. Ele ia falar mais coisa. Calma. 8805. O arsenal está perdido. Você precisa desse código. 8805. 9805. 580. 980. 10807. 1080. 2080. 1080. 1080. 1080. Ele ficou gritando por horas antes de ser localizado Amarrado a maca Ele ainda estava tentando gritar Mas o que saiu foi um barulho horrível Todos os engenheiros viram a coisa lá embaixo Eu também vi Devemos conversar você e eu Sobre o que deve ser feito Aviso quando for melhor pra você Quer ver que o plot que a gente na verdade é o Lambert E a criatura na verdade é o A gente pensa que não é o Lambert A gente é o Lambert e a criatura é o É o Henry Nossa, a gente conversa, a gente tem voz Ele ia ser um plot no mínimo interessante Como que a gente está de bala aqui? Deixa eu dar uma confirmada Duas só Peraí, peraí, calma Vamos usar a cabeça, jogo pra ser inteligente Fala, seja inteligente Não Tem nada que eu possa quebrar isso daqui? Não, gente Eu não preciso dar um tiro Uma pedra, uma pedra quebra Não, uma pedra não pega Não tem nada aqui nessa sala? Não, pra ser utilizada Esse radinho, né? Parece ser bem, bem fodinho Essa vassoura Se eu pegar a vassoura e dar uma vassourada ali Sei lá, né mano? Vai aqui Eu acho que é só bala, viu? Eu acho que é só bala, viu? Só uma bala É só bala É só bala Não tinha quebrar Olha Não tem nada T Sugar Tá quelquadão Não foi embora, não. Agora foi. Porra, dei um tiro pra pegar uma carta. Diário do Noya. Eu não falei com ninguém sobre o que está escrito nesses textos, eu juro, mas agora que Lahue... Mas agora Lahue saiu dos túneis alegando ter visto coisas que estão descritas neles. Minha mente racional não pode nem aceitar que isso seja uma coincidência. Nem pode aceitar... Nem pode aceitar a alternativa. Sem contar aos outros o que está escrito no texto. Dizer a eles, avisá-los. Eles puniram Lahue por falar sobre o que viu e agora Reinhard me chamou. Tenho certeza que também serei punido. Estamos presos entre os alemães à nossa frente. O alto comando atrás de nós e alguma força horrível que parece espreitar nas sombras ao nosso redor. Temos que agora estamos realmente fora do alcance de Deus. Estive trancado nas celas de Delpy durante as últimas noites. Essa foi a punição que Reinhard me deu por ter falado sobre os textos. Pesadelo após pesadelo lá, os sonhos de escuridão, escuridão sedutora, a vozes me acolhendo. Voltei para o meu beliche e me encontrei com o pessoal. Agora todos eles têm histórias para contar. Todos estão ouvindo coisas, sonhando com coisas. As noites são dominadas por um medo que sobe pela espinha e crava suas garras através dos olhos, perfurando a mente e a alma. Mas depois do que aconteceu com o LaRue e eu, ninguém ousa falar com os oficiais, nem mesmo o Joubert. E o pior, quem que é o Joubert mesmo? Eu não tenho nenhuma nota do Joubert. Eu acho. Não estou vendo, não. De volta ao ataque. Não consigo dormir. Capsulas estão caindo. As solas da minha bota estão gastas. Meu pé está no sanguentado, cheio de bolhas. Perdemos muito lá. Eu me sinto preso. A noite passada, a caverna inteira foi acordada pelo som do túnel. A caserna. Ah não, caserna existe, gente. Sons do túnel. A noite eles ficaram bem altos. Vou entrar no túnel e ver se eu encontro alguma coisa. Aí é a outra carta, né? Ele está próximo. Piscou ali. Ok. É isso que a gente tem do nosso camarada. Parece que tem uma passagem secada. Ah não, tem uma. Esse jogo é bom, hein? Não quero falar não, não. Tá, eu estou com vida boa. A gente tem gasolina, é sempre bom. Dá para craftar mais vida ali que eu tenho no baú. É isso, vamos vazar daqui. Sobrou aquela porta ainda para a gente abrir. Ah, eu vou preso. Ups. Opa. Tem barulho do bicho. Acho que ele está atrás. Lá atrás mesmo. Oi. Como que está combustível? Ah, combustível está bem até. Ah, eu não posso criar. Eu tomei um macetinho, viu gente? Eu sei que se eu juntar combustível com corda, eu faço uma tocha. Com a tocha, eu espanto os ratos. Então é bem melhor que usar a molotov, por exemplo, ou a carne. Não sei como que eu acendo ela, entretanto. Bom, temos uma tocha agora. É, é isso. Agora a gente pode liberar a sala do armamento, né? Será que eu faço isso? Ou eu pego mais uma granada e explodo aquele lugar que a gente tem que estourar da... Eu acho que eu vou estourar com a granada, que é uma das últimas coisas que faltam. O resto é com... O bicho está ali, inclusive. Vocês viram, né? O resto provavelmente é com o nosso bom e velho chave inglesa. Eu acredito. Posso estar enganado? Posso. Mas pra mim faz sentido que seja... Que seja assim, mano. Não tem outra resposta pra mim. Tem que ser chave inglesa. Eu já dei eu saí com ele por aqui. Eu estou com espaço, vou pegar esse pau aqui. Opa, ele está ali, ó. Está vendo? Está piscando a luz. Está ali ainda. Cara, isso é bem inteligente, cara. E funciona muito bem. Ou será que só está piscando e eu estou com nóia? Saiu. Saiu, 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 saiu. Ok. É, realmente dá pra entender mais ou menos qual que é o percurso do monstro só se guiando pelas luzes. Isso que é o ruim das granadas, inclusive. SD Tirel. Meu amigo, depois da sabotagem do túnel, eles aumentaram a segurança por toda a parte. Ah, quando a galera foi toda no túnel pra matar o bicho, eles foram repreendidos. Foi ordenado a trancar a porta da sala de comunicações. Mas cá entre nós, vou guardar uma cópia da chave no meu beliche. Ah, na caserna. Nunca sabe quando pode ser útil. Tirel. A gente pegou a chave então de lá. A chave era pra ser aqui, ó. A gente fez o caminho certo, só que o bicho matou a gente. Peraí, não tem nada aqui? Era só isso? Eu vou voltar. Fazer o bicho me matar. Carregar, jogo salvo. Eu vou voltar então, gente. Porque não... Né? A granada foi à toa. É bom que gravei que existe essa opção. Por isso que... Assim que eu ia saber que tava... Que era o Tirel que tinha parada. Faz sentido, faz sentido. É, ó. É, ó. Não peguei a granada, não gastei granada. Só ver aqui. Código do arsenal 8805. Descobri na cagada. Mas tá valendo. 8805. Ai, o bicho tá por aqui, né? Tem que tomar cuidado. 8805. 8805. Acho que eu pego... Curativo? Não, não vou pegar não. Vou deixar aqui. Os itens não somem, pelo que eu vi. Ele tá por aqui, gente. Tá piscando, tá vendo? Por isso que eu vou... Não vou nem acender a lanterna. É aqui que tá aberto. 8805. 8805. Tá atrás. Tá atrás. Tem muito combustível nessa área. Vou pegar um. Cuidado pra não fazer barulho, né, velho? Já tá fazendo barulho. Ai, 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 ai. Ah, tá em cima. Tá em cima. É aqui que deve explodir. Bom, bom, bom saber. Vidinha, vidinha. Acho que aceito, né, mano? Nossa, aqui é a boca do inferno. Ele tá vindo aqui. Ele tá ali. Ele tá vindo. Ele tá ali, ele tá ali. Calma. Não tem como eu avançar. Eu acho que esse... Esse é o melhor jogo de perseguidor que eu já... Já vi, eu acho. Na minha vida toda. Vou embora? Quando ele grita, quer dizer que ele vai embora, né? É, não tá mais piscando. Beleza. É, eu vou continuar agachadinho que ele tá na área, na zona ainda. Fofo que eu acabei de... Acabei de falar isso, eu vou ter que pular aqui. Não tem alicate. Inclusive, esse amnésia não tem sistema de sanidade, né? Só agora que eu senti falta disso. Ah, cara, fodeu, porque eu não tenho. Será que eu posso jogar nos ratos, mano? Barril? Se fode, ratinho de bosta. Tá ali. Cês viram? Se mexeu. Só tenho uma bala na arma. Oh, tem pouca bala esse jogo, hein? Ele tá vindo. Calmou, calmou. Se segura. Ele não tá no buraco, ele tá... Eu vou camperar aqui mesmo. Sou noob. Ele tá aqui, mas eu não tô vendo ele. Vai, pega, pega. Pega. 17-07. Mais um armário pra gente. H-Volcher. Saiu, saiu. É, saiu, saiu. Tá, quando ele faz o barulho, quer dizer que ele saiu. Tão pegando o jeito. Tão pegando o jeito. Aqui, provavelmente, dá pra... Dá pra vir aqui pra sair mais fácil. Ok. Pisca não, Luizinha. Pisca não, mano. Faz a boa pro pai. Como que tá o relógio? Nossa, gente. Vai acabar o combustível. Eu tô fudido. Ficar aqui sem combustível não é uma opção. Não é nada que eu possa usar. Tudo... Ah, munição de espingarda. Meu amigo. O meu parceiro. Ele é meu amigo, meu camarada. É espingarda. Desculpa. Emocionei, emocionei. Eu acho que a gente vai voltar lá pro início. Ai, caralho. Eu tava com o celular no colo, ele... Ele caiu. Granada? Tá, aceito. Eu tô com o inventário cheio, calma. Se eu dropar, eu me mato? Não. Gente, vai acabar o combustível. Eu não tenho tempo pra... Pra piadas. Eu tenho que vazar daqui rápido. Mas agora eu quero achar a escopeta. Eu não quero voltar nesse lugar tão cedo. Não achei nenhuma chave inglesa, mano. Não. Sacanagem. Acabar a energia, porra. Ai, 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 ai. Lute. Não tem loot não, mano. Eu tenho que parar de perder tempo e só vazar, velho. Mas é porque os itens são tão escondidinhos. Ai, eu não consigo subir, não. Ele tá aqui perto. Ele tá aqui perto. Ele tá aqui perto. Ele saiu, ele saiu, ele saiu. Ele saiu. Ele tá ali. Nossa, não vai dar tempo. Não aparece, por favor. Não quero ter que refazer tudo. Ali é a saída, gente. Acaba a energia. Ali é a saída. Ali é a saída do bunker. Do bunker não. Do arsenal. Ai. Acho que ele saiu. Não sei. Ele explodiu alguma coisa, parece. Agora eu tô full no escuro, mano. Tá por aqui, velho. Aqui é a saída do bunker. Do armamento. Do armazém. Do arsenal. Mas calma. Antes de eu pegar os explosivos, eu tenho que sair daqui. Eu quero salvar o jogo, cara. Como que eu saio? Sinalizador. Sinalizador. Vida. Vai ter loot aqui, hein. Escopetona, bebê. Me dê a escopetona. Ah, não tem como sair por aqui, não. Eu vou ter que voltar tudo, gente. E aí, sacaneou. Gente, eu vou ter que voltar tudo. Nossa. Sacaneou. Nossa senhora. Será? Meu Deus. Eu tava todo felizinho. Fala de revólver, pelo menos. É, né? Aí me ferra um pouco, eu diria. Aí vai me complicar um tiquito. Ter que voltar tudo, assim, sabe? Eu meio que eu já queria já não ter que voltar, sabe? Tem um atalho aqui. Depois eu voltava só pra lootear o resto. Mas eu acho que não. Nossa, eu jurava que aquilo ali era uma porta. Por isso que eu pensei. Eu pensava que isso daqui não era só uma grade. Era uma porta que abria por dentro. Hum... Que B.O., hein. Opa, tem uma porta aqui. Calma, não é o fim do mundo. O que tem aqui, será, véi? Cara, tem alguma coisa aqui, viu? Mas eu não vou arriscar morrer, não. Vamos ver se não tem nenhuma saída mesmo. Às vezes tem por aqui, né? Vai saber. Nossa, tem nada, véi. Mas eu não vou agrar... Eu vou tentar não agrar o bicho aqui de novo, não. Deixa eu ver. Ele explodiu aqui. Será que ele não liberou? Não, ele liberou o caminho, mas... Não queria o caminho liberado. Só isso, né? Eu queria... Não dá pra sair pulando aqui também, não. Caralho, eu ainda posso morrer, véi. O bicho tá ali, ó. Tô vendo. Nossa, cara. Se eu perder... É porque, é tipo... Se eu perder, eu vou voltar tudo. Ele não tá mais lá, não. Foi embora. Acho que ele foi embora, gente. Não dá pra sair, não. Vou parar de fazer barulho. Pelo menos ele... Ele tá abrindo passagem pra mim, parece. Ele tá em... Ele tá explodindo as coisas e tá... Agora que eu percebi, dá pra se esconder debaixo da mesa, mano. Eu sou muito, Zé Mané. Deixa eu falar que eu nem... Ai, que é gás! Caralho, é gás, gente. Tá vindo por aqui. Está muito escuro, cara. O gerador já era, que é tudo negócio de emergência. Pelo menos tem essas luzes, né? Se não, mano. Ai, meu pai. Ele estourou algum negócio com gás. Não conseguiu passar. Os caras não... Ai, essa picareta aqui. Ah, tá. Não, pensei se às vezes... O foda é que mesmo que eu tenho a dinamite, mas eu não tenho o acendedor, né? Então, de qualquer forma... Eu pensei que era uma carta. De qualquer forma, é meio... Meio tanto faz. Se eu for agachado, será que eu tomo também? Porque parece que não, né? Parece que não vai riscar, não. Não. Acho que eu vou mexer no celular um pouco. Ver o que eu tenho aqui. Bom, como eu tava falando, eu acho que esse daqui é definitivamente o jogo de perseguidor que eu mais tô gostando. Eu já sei as mecânicas... É porque o que acontece com esses jogos? Quando você sabe a mecânica, ele começa a cansar. Você começa a não temer o bicho e só ficar com raiva dele. Por enquanto... Eita, pô, tinha uma armadilha... Ai. Caralho. Onde eu fui me meter, véi? Eita ali. Acho que ele foi embora, gente. Eu não quis arriscar usar a vida, só pra explicar. Porque ele derruba, né? Ele faz barulhinho com a... Eu vou usar agora. Vou usar agora. Eu não sei se isso chama a atenção dele. Olha lá. Tá vendo que ele derruba a latinha? Eu não quero arriscar morrer, por isso que eu usei, viu? Nossa, eu ativei a armadilha dessa vez, cara. Não tô enxergando nada, mano. Tá ali. Tá pra cá? Ele vai sair naquela saída ali. Tem que ser rápido. Caralho. Onde que é a saída daqui, porra? Ele tá ali. É ali a saída. Ai, caralho. Foi embora. Calmou, calmou, calmou. Tá tudo bem. Caralho. O tanto que eu tô querendo fugir daqui, vocês não têm noção. Ai. Ai. Corre. Corre, vagabundo. Corre, vagabundo. Ele tá longe. Consegui. Meu pai amado. Salva. Ah. 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 Ai, meu Deus, cara. Mano, eu não entendi. O gerador não tá mais funcionando, né? Ah, ainda tem luz, só que é só as luzes de emergência que tem por todo lugar. Entendi. Bom, liguei energia de novo. Eu só quero colocar aqui logo. Aí, ó. Vamos colocar aqui. Aí vai faltar só o conector. Ok. Mais um episódio da nossa série, digamos assim, de gameplay imersiva do Amnesia. Não sei se teve sucesso suficiente pra receber uma sequência, mas tamo aí. Tô em outro dia gravando isso daqui. E vamos logo que eu quero zerar. Hoje a gente vai tá explorando a sala de manutenção, né? Né? Exatamente. É uma ala que eu não explorei. E é isso. O arsenal até tem aquela storage area, mas a gente não pode ir ainda. Deixa eu até ver como que tá. Como deram fora daqui. Não. Tá. Eu acho que pra gente ir lá, inclusive... Opa. Por aqui. Sala de manutenção. Deixa eu confirmar. Se eu venho aqui, ó. Ó, eu tô aqui. Sala de manutenção. Ah, não. Eu posso ir pelo... Pela... Pelo refeitório ali, ó. Tá. Tá. É pela... Pela galerinha aqui do mal. Aqui, ó. É... Quartéis dos soldados. Isso. Aqui? Acho que é aqui. Acho que é aqui. Não, não é aqui, não. Aqui, não. Não, não é aqui, não. É aqui. Aqui, ó. É por aqui. Agora, onde exatamente é? Aqui, a gente já explorou. É... Enfermaria. Mass Hall. Será que é pra cá? Não, pra cá eu volto tudo, né? Não, não é pra cá, não. Vai aparecer ali o bicho. O bicho. O bicho é desses. O bicho é desses. Acho que é pra cá, gente. Sai. Ai, ai, ai. Tá vindo, tá vindo. Eu acho que eu não vim por causa desses bichos. Pra cá, eu tenho que pular esses porra. Caralho, calma, ratinho. Meu Deus, o bicho tá bem aqui, cara. Gente, eu só abri... Eu vou precisar anotar aqui o negócio. Eu esqueci de... Eu já tô escrevendo metade do roteiro. Eu esqueci das luzes piscantes. O bicho tá bem nessa área. Eu não posso sair correndo, gente. Esses ratinhos de bosta. Eu tenho tocha? Eu não tenho tocha, mano. Se tivesse uma tocha, eu já... Mandava eles pra longe, né? Olha lá. É lá mesmo que a gente tem que ir. Área da manutenção. Poder. Sai, rato do caralho, mano. Nossa, eu dei o rato em jogo, velho. Olha lá. Já tô sangrandinho. Opa, carregou a área. Carregou a área. Tamo junto. Tá, o bicho vai demorar um pouco pra spawnar. Nossa, aqui tá lagado demais, meu parceiro. Aqui tem armadilha. Não entrem, ratos. Tá, aqui tem armadilha. É, se tem aquele xizinho ali que tem armadilha. Ou aqui tem outra armadilha. O que é isso daqui de bom? Aceito, meu parceiro. Granadinha pra abrir porta? Essa daqui é de gás. Ah, eu vou levar comigo. Vou levar comigo honestamente. Porque sim, né? Mas eu não preciso. Eu nem sei o que serve direito na real de gás. É só pra fazer o bicho... Ó, aqui eu vou deixar com essa cordinha. Porque saca a sua malícia. O bicho vai aparecer aqui e vai tomar uma. Só uma. Vou ficar esperto. Caralho, filha de uma puta de um rato, cara. Caralho, o rato me fodeu, velho. Caralho, o rato, gente. O rato fez isso na crueldade. Vamos ver porque tem um armário. Escondido. Peraí, dropa isso daqui. X. Me curar aqui. Senão atrai a atenção do bicho, né? Eu posso usar essa granada pra matar os ratos também, né? Acho que é algo a se pensar. X. Não acendi a luz ali. Eu não sabia que tinha interruptor. Eu não sei se ele... Opa. Opa, opa. Tá aqui. Filhinho de papai. Tá comendo alguma coisa. Se aproximando de novo, cara. Não conseguiu enxergar direito. Acho que ele saiu. Pronto. Tá menos mal. Isso daqui, ó. Já até sei, ó. Já até saquei a malícia, gente. Aqui, ó. Ah! Ah! Não! Não! Gente, o meu tijolo! Tá, eu acho que não era isso, então. Pensei que eu tinha sacado a malícia. Acho que não. Pensei que a malícia tinha sido entendida, mas... Pelo visto, era só ilusão. Caralho, mano. Que triste. Na real, eu acho que... Eu acho que... Eu acho que era uma forma mesmo. É porque eu não... Eu joguei errado. Sentindo um idiota. Lá, aqui tá trancado. Aqui tá trancado. Nossa, que lugar tenebroso. Ah, ali tem mais rato. Pillbox? Cara, eu não faço ideia de onde a gente tá. Pantry. Toma lá, ratinho. Tô aqui na boa. Tô aqui na boa, ó. Toma, encheu o saco de outro. Toma, encheu o saco de outro. Meu Deus. Ai, caralho, caralhão. Caralhão, caralhinhos. Sente essa porra aqui. Vara. Peraí, vara? Opa, opa. Acho que eu tenho... Um possível... Possível tocha aqui. Ah, não. Eu preciso do isqueiro pra fazer tocha, né? Não é tão fácil, não. Combustível. A gente faz alguma coisa que eu não faço ideia. Nossa, cara, esses ratos são muito chatos, velho. Olha lá. Bicho chato. Ai, mano, nem alguma coisa do que é isso. Martelo. Vou tentar usar... Não dá pra pegar, não, né? Não é item, não. Vou tentar lançar a granada de fumaça, gente. Porque eu não consigo... Não é só combustível, se eu não me engano, ó. Deixa eu até confirmar. É, não é. Eu não consigo... Na real, eu acho que eu consigo fazer isso daqui, ó. Eu consigo preparar uma tocha, mas não consigo acender ela. Eu preciso do isqueiro. Requer isqueiro. Deixa eu tentar jogar uma granada de fumaça nesses filha da mãe, gente. Nossa, aí me fudiu. Sai, 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 sai. Meu Deus. Nossa. Minha mão tá toda lambuzada de sangue. Agora eu quero ver. Nossa, tá até meio zoado de enxergar, viu? Vou mentir, não. Pio Box. Tinha um objetivo aqui no Pio Box, já não? Onde está a chave Casamata? Se precisar de acesso à Casamata, venha falar comigo ou Padre de Raiz. Nós dois temos uma chave. Ah, lá. Agora, onde fica esse... Ah! O que é isso, cara? Uma escadinha pra sair, né? Ah! Fala de munição. Armazém da munição. Nossa, gente. Eu tô só o pó. O bicho vai me localizar. Essa run que já morri, viu? Nossa. Eu não acredito que funcionou. Eu não acredito que funcionou. Tá, tamo bem. Tamo bem. Eu vi o rosto da coisa. Quando ela pegou o Tremblay, eu vi o seu rosto. Ela olhou diretamente pra mim enquanto rasgava a carne dele. E eu acho... Acho que talvez soubesse quem eu era. Quem diabos... Que diabos é isso? Gente, tem uma rifocina pra nós, não? Sinalizador. Uma rifocininha pra nós, não? Opa, pano, pano. Nossa, tinha um pano lá atrás que eu deixei pra trás, cara. Ele ia ser meu salvador nesse momento, viu? Curativo. Manda pro pai que eu aceito, viu? Não vai curar tudo, mas tá bom. Esse cara, eu tô real perdido no que fazer, mano. Esse lugar aqui do armazém é o lugar mais difícil que tem até agora, viu? Esses ratos, velho, é muito filho da mãe. Posso se empurrar aqui? Gente, eu acho que eu nem preciso. Acho que eu consigo botar fogo ali. Farei o teste. Tacar fogo não, eu vou explodir. Ah, eu não tenho. Eu gastei minha granada, é verdade. Não, eu tenho uma granada aqui, pô, pra usar. Cadê? Aqui, ó. Aí eu acho que eu consigo dar tiro na besta. Vou tentar. Deixa eu equipar a arma aqui. Tenho quantas balas? Tenho duas. Tá, dá pra mandar ver, dá pra mandar ver. Eu não sei se vai explodir, porque teoricamente a gente precisa do negócio, mas... Ou explode, sim. Agora eu vou fazer o quê, gente? Esse daqui é rapidão. Subi. Subi. Né? Subi. Quero nem saber. Olá, mundo. Esqueci que era outra arma. Esqueci que era um... Caralho. Bom, pelo menos ele morreu pro soldado, né? Eu acho que é menos pior que morrer pra essas coisas aqui que tá acontecendo. Ele morreu sem nem saber o que tava rolando lá embaixo. Nossa, eu ainda tô precisando me curar. Nossa, que gostosinho que é ver a luz, né? O jogo é de dia. O jogo nem de noite tá, cara. A gente... Tudo fludido ali no escuro. Será que se eu deixar que ele dá o tiro aqui? Não, né? Ah, faz sentido não. Eu acho que se eu ficar na frente, eu tomo tiro. Mas eu acho que não é programado pra isso, não. Bom, tamo junto, meu querido. Desbloqueamos mais um armarinho. Não é bem o que eu tava querendo, vou ser bem honesto. Eu tava querendo... O isqueiro. Isqueiro pra mim seria muito mais útil. Deixa eu só ver o negócio aqui, gente. Dois palitos, dois palitos. Vamos lá. Não, tá em ordem, tá em ordem. Vamos lá. Ah, eu já tô curativo, eu não preciso mais, né? Ah, o sinalizador deve arrastar os ratos também. Granadinha de gás. Ó, não precisei da chave aqui. Gente, acabou a energia, é uma impressão minha. Ih, acabou a energia, cara. Por isso que as luzes estão vermelhas. Acabou a energia, porra. Tá sentindo o clima, cara. É um clima que não é muito legal, não. Ai, ai, ai. Galera, a luz tá acesa, porra. Por isso que a criatura tá mais agressiva, parece, também, né? Ou não, nada a ver. Falei besteira, sei lá. Onde que é aqui, cara? Essa área é gigante, mano. Onde que é que eu tô, meu parceiro? Ah, é combustível infinito aqui. Muito bem feito. Tipo, combustível infinito, gente. É o sonho de todo americano, combustível infinito. Ai, que seja um checkpoint isso daqui. Talvez seja, né? Mas vai saber. Não vou dar um tiro agora, não. Eu vou ver aqui antes. E o box ali, eu acabei de vir de lá. E tem aqui ainda. Aqui tudo apagado, porque tá sem energia. Capela. Ah! Eu já explodi lá. Mas vou vir aqui. Explorar, né? Alô? Robarde, hein? Cara, velho. Que lugar assustador. Calma. Calma, monstro. Deixa só eu ler essa carta aqui. 11 de júlia, 1916. Tarde. Eu sinto agora no quarto do meu querido amigo, Henri Clément. O doctor já deixou, mas eu continuo. Eu sinto que eu devo gravar os extraordinários twists de futebol e fortuna que me levou a estar aqui. Breathing. Alive. Strong and well. While Henri lies unconscious, Fiding for his life. It starts days ago On a night patrol I fell into some kind of pit I was injured, unable to move Unable to escape By all rights, it should have been my tomb I cried for help Screamed myself hoarse The effort left me parched Exhausted And still alone As the next night fell As I cried what might have been my last cry for help I could see the stars High, high above Beautiful And different And then Clement's face appeared At the top of the pit He lowered himself to me Found a trickle of spring water there And let me drink from it It was cool And crisp With a strange Sweet taste Never has water felt more nourishing than that Administered by a dear friend's hand I was saved But of course That is not the last twist Fate's blade would stab into my back 11th of July, 1916 I think it's acabado Later now I continue my tale As Clement carried me across no man's land Fate struck again A German outpost spotted us Gunfire Explosions Desperation And as the air cleared I pulled myself to my feet And saw that Henri was wounded Blood pouring from his head His eyes Glassy He was fading I do not know where I found the strength to carry him But carry him I did All the way back to our bunker 12th of July, 1916 Morning Woke this morning And realized that a toy I purchased for my son is gone I promised him I'd bring him something home from the front So I brought him a stuffed rabbit from a local shop A rabbit because he thinks he's so fast It must have fallen from my pack when I fell into the crater The thought of that stuffed rabbit lying in that crater Rain and weather matting its fur Unloved Forgotten Totally alone Lost forever It fills me with profound hopelessness 12th of July, 1916 Afternoon Spoke to the doctor He told me Henri woke in the night And had no recollection of the events in the crater Indeed, he seemed even confused as to where he was Aside from this disturbing news I'm feeling rather good Stronger and stronger As if the whole ordeal has filled both my body and soul with new purpose I'm feeling Caralho, guys A Similarly To the left To the right To his where you were To the right To the right To his memory Little blur Good There's nothing Caralho. Olha o kit médico, cara. Vou pegar. Essa chave aqui... Eu vou pegar só por desencargo de consciência, porque eu acho que eu não preciso. Eu vou dropar esse combustível, que eu lembro que eu tinha bastante também. E eu vou levar o sinalizador, porque a gente vai precisar por causa dos ratos, né? Eu acho que isso... Caralho, mano. O padre aqui é todo ferrado, tá ali. Bom, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que agora eu tenho... O lado bom é que agora eu tenho um lugar pra me esconder e atirar no cadeado. O lado ruim... Não, não. Acho que não tem lado ruim, não. Vou fazer isso mesmo. Não vou precisar voltar nos ratos. Ó, eu vou abrir aqui só pra, né? Vai que eu ganho ativement, sei lá. Se eu soubesse que era tão perto da capela daqui, eu não tinha gastado meu... Meu negocinho, né? Porra... Porra... Bom... Cadê? Aqui. Tá, consegui. Eu acho que então foi a água que fez o cara ficar do mal. Esse bicho é o cara com a água. Eu acho que eu me fodi. Eu acho que eu me fodi. Gente, eu acho que eu me fodi. Nem sei pra onde eu tô indo mais. Mano, eu não faço ideia de onde eu tô. Ai, armário. Onde eu fui me meter, cara? Ai... Tô vivo. Onde eu fui me meter? O maluco dormiu. Ai, bala. Bala que eu gastei, GG. A casa do... A sala do armamento não tinha nenhuma bala, né, velho? Impressionante. Impressionante a sorte que a gente tem na vida, viu? Bolsa! Ah! GG! Ok, ok. Mais um desses aqui. A Giraldi. Mais uma imagem. Quem será que é esse? Deve ter uma carta dele aqui. E realmente tem. Eu conheço, né? Eu conheço. Molotov. Não, é só garrafa vazia. Mas eu não tenho... O isqueiro mesmo. Então tudo faz. O que você tem pra mim? Nota para um amigo morto. É do Capataz Stafford. Gavin. Eu prometi a você um enterro, cristão. Mas você deve entender. Os ratos não paravam de vir. Eles infestaram seu corpo com seus dentes, suas garras. Eles não paravam. Eu fiz o que os nossos ancestrais faziam quando se deparavam com coisas impuras. Queimei todos eles e queimei o que restou de você para impedir que eles voltassem. Se você chegou ao céu, por favor, me perdoe. Eu permaneço aqui no inferno com aquele demônio. Eles voltaram para me pegar em breve. Eu tenho certeza. Vou fazer o que você sugirou antes de morrer. Ir para a casa mata. Por favor, se você estiver aí em cima, cuide de mim. Ah, então ele é o maluco que morreu. Estava lá em cima, né? Pera aí. O que tem essas grades aqui, Susan? Opa, garrafa de combustível. Isso aí não. Isso é muito útil não, viu? Tá, gente. Agora, onde eu estou... Mano, essa área da manutenção, ela é imensa. Eu quero voltar para a safe house. A gente explorou muito, mas eu não faço ideia de onde a gente está. Deixa aberto. Deixa aberto, né? Mano, vamos cometer delitos aqui. Opa. Mas o itemzinho de cura não faz mal para ninguém, né, mano? Bom, vamos explorar mais um pouco. Cara, esse maluco não me deixa em paz, velho. O Lambert do caralho. Sai dali pelo menos, né? O que eu estou falando? Se realmente for o Lambert, mas eu acho que é, viu, gente? Tem a sala dos ratos. Fique fora. Ai, aqui é a saída, gente. Eu estou sentindo. Ai, boa. Ai, boa. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Caralho, velho, que lugar do capeta, mano. Nossa, gente. Armazém da missão. Gente, esse lugar é do capeta, velho. Nossa, eu tenho combustível? Tenho dois combustíveis. Eu devia ter pego mais combustível, né, mano? Eu manesei. Eu peguei um monte de item de cura. Estou cheio de item de cura. E acabou todo o meu combustível, cara. Que sacanagem. Não peguei nem a garrafa com combustível. Fui inocente demais. Bom. Gente, eu não tenho isqueiro. Eu vou deixar a tocha aqui. O sinalizador eu vou levar. Esse papo pode ser útil. Para os ratos. Eu não sei se funciona contra rato. A gente desbloqueou um monte de armarinha aqui, né? Vamos ver se tem alguma coisa importante. Para cá, né? Agora eu quero ver. Quem que a gente tem? A gente tem... Vulture, Stafford, Bardin. Bardin. Qual que é o Bardin? 7,919. 7,919. Curativo, munição de revolver. Curativo tem um monte. O Bolcher eu também tenho. O Bolcher eu também tenho, que eu lembro. Bolcher é 1,207. 1,207. Bolcher, manda para o pai. Bolcher, bolsinha. Bolsinha aceito. Lambert a gente não tem. Stafford. De 13,74. 13,74. 7,4. Quer dizer que é arma nova? Chave inglesa! Ok. Agora está falando minha língua. Giraldi... É o quê? 0,650. Isqueiro! 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 Porra! Nossa senhora! Máscara de gás? GGza... Nossa, valeu! Gente, essa é a nossa ida até o... O... Ai, caralho! O rato do cacete! Fazendo aqui, porra! Essa nossa ida até o negócio foi muito boa. Vocês não têm noção. Tá, eu não tenho mais espaço. Só que pelo que eu vi em um vídeo... É... Sim, eu pego algumas dicas. Quando você dropa um item, ele não... Ele não fica... Ele não some. Então é só a gente deixar aqui. Ele não vai sumir. Ele não vai ficar aqui. Agora é o seguinte. Eu vou pegar a tocha. Agora a gente está bem melhor das pernas, viu? Não mexe, não. Na verdade, esse curativo que eu dropei... Onde eu dropei o curativo? Ué? Falei que não sumia. Ah, estava aqui. Eu vou usar agora porque a gente está com sanguinho ali, né? Melhor prevenir do que remediar. O que significa remediar, né? É, eu nem sei se essa é o jeito certo de fazer lá. Outro savezinho merecemos. Savezinho honesto. Agora sim, eu estou sentindo firmeza, viu? Agora, gente, nossa jogatina está muito melhor. Eu lembro que nessa parte aqui, mais ou menos, a gente tem que... Ó, a saída é ali. Ó, o armazém da missão está concluído. A gente pegou os itens chaves, né? Diria eu, pelo que me aparenta. Mas agora, a gente tem mais lugares para ir, não? Eu lembro que eu deixei umas par de lugar, mano. Uns par de lugar. Ah, eu já tenho tocha. Eu peguei uma tocha. Ah. Eu nubei. Nubei mesmo. Bom, agora a caçada é... Eu sei onde tem uma bolsa também, mais ou menos. Isso é entre aspas, né? Eu me lembro uma romeno. Não, não é aqui. Não é aqui, não é aqui. Vou pegar essa bolsa. A prisão... Eu sei que tem um alicate também para pegar. Mas eu não faço ideia de onde fica esse alicate. E mesmo que eu soubesse, não faria diferença. E mesmo se eu soubesse, não me faria diferença, porque... É... Tudo randômico, né? Sim, esse jogo tem esse sisteminha que é tudo aleatório. Meio que tanto faz. Aí, ó. Ai, que delícia. Ah, que delicinha. Que delicinha. Vamos pro pai. Vamos pro pai. Tem aqui de bom. Ah, é... O que é isso? Slot de bolsa? Nossa, era dois slots, gente. Caralho. Agora a gente tá tunado. Não sei lá, né? Vai que tem algum... Pronto. Eu não sei. Eu deixei alguma coisa pra trás aqui. Acho que essa é a pira, né? Vamos dar uma... O bicho tá por aqui também, mano. Ah, eu acho que eu deixei. Eu acho que eu deixei. Eu deixei. 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 Deixei pra cá. Gente, eu tô achando que ele tá por aqui. Tá mesmo? Ele tava aqui, gente. Caralho. Bom, eu acho que foi embora, pelo menos. É o que me parece. Eu deixei coisa pra cá. E a sala de manutenção também parece que tem bastante coisa pra gente explorar. Ah, lá da manutenção. Ó, aqui. Eu lembro daqui. Eu lembro. Eu lembro desse lugar. Este foi o lugar. O lugar que aconteceu aquilo. Combustível. GG. Eu tô jogando em outro dia, gente. Então é normal que eu não me lembre das coisas certinhas. A gente faz o nosso melhor, né? Levar isso daqui. Vamos cuidar pra não fazer muito barulho também. Que eu também não quero chamar a atenção do bicho. Aí, ó. Só vamos. 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 O que é isso? É outro mapa? É o mapa do bunker completo? Mas o que é isso? Ah, esse é o mapa da... Esse pai é o mapa da caverna, né? Acabou a energia? Não, né? Tem tempo ainda. Acabou a energia. Gente, acabou a energia. Acabou a brincadeira. Nossa, pra mim demorava mais, velho. Não deu tempo de fazer nada, cara. Combustível eu aceito. Pegar tudo de loot. Carne? Carne é bom pra rato, né? Escuta esses barulhos de madeira. Eu não sei se é o bicho sou eu que tô empurrando madeira, velho. Bagulho tenebroso. Aqui tem mais combustível pra nós? Tem mais algum combustível pra nós? Não. É que susto, rato. Tá, a gente não... Na real? Na real, na real, na real. Muda, 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 muda. Tá, tamo GG por enquanto, hein? Vamos pegar mais um loot aí dos colegas. Infelizmente, partiram pra pior. Ou pra melhor, né? Vai saber. Se bem que não deve ter sido uma morte maneira, não, uma deles. Cara, eu tô muito pra querer explodir isso daqui porque parece que tem coisa pra lá. Será que eu explodo? Tem uma bala extra, né? Acho que eu vou atirar, gente. Não. Complementos Cora, 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 cora! Cora, 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 cora! Estima bala em breve! Eu não sei, cara. Para mim, parecia muito que ia dar certo. Ai, que raiva. Foi embora? Acho que foi embora, gente. Foi embora. Foi embora, foi embora, foi embora. Está no teto. Tá. Eu acho que essa parte aqui foi tudo, viu, gente? Eu lembro que tinha uma armadilha por aqui. Melhor tomar cuidado. É aqui. Espera aí, gente. Calma lá. Ah, não. Você vai trair o bicho, cara. Calma lá. Calma lá. Tem nada para cá, não. É porque eu quero combustível. Por que eu estou dando esse rolê? Eu não sei se a ganância vai me ferrar. É porque eu lembro que eu deixei muito combustível para trás porque eu pensei, ah, não. Eu tenho bastante. Eu não vou precisar. Eu sou um cara foda. E agora eu estou precisando porque acabou, meus. Estou percebendo que eu não sou um cara tão foda como eu pensei que eu era. Essa anotação aqui eu nem vi, né? Já fiz isso daqui. Bom, gente. Foi. Essa área inteira foi. Eu acho que está por aqui. Está para trás. Está para trás. Está GG. Está suave. Vem comigo. Está safe. Está safeizada. Safeizada. Gente, o bicho está ali. Eu sinto. Eu sinto. O sinalizador está aqui ainda, viu? Apagou, não. É progressal. A cordinha que eu dropei está aqui também. Ah, inclusive quando eu piso ali. Tá. Vamos deixar o quê aqui de item? Calma lá. Dropa essa carne. Dropa esse pano. Isso daqui a gente vai colocar. Aqui não tem nada, né? Não tem nada. Eu lembro que tinha um lugar que eu acho que precisava. Parecia que precisava. O que é isso? Eu não vou ligar agora. Porque eu quero antes pegar o armário. Então eu posso escolher a hora que eu vou ligar ou não. Então, por enquanto, estamos safe. Por enquanto não é necessário. Deixa eu ver o mapa aqui. O que a gente tem de bom? Mudou alguma coisa? Não, o mapa continua a mesma coisa. O que é que... Quando fica vermelhinho... Ah, não. É só que é a outra área, tá? A sala de manutenção tem muita coisa para a gente explorar ainda, velho. Não está escrita no papel. Dark room. Cara, eu não lembro mais. Não lembro de mais nada. Eu vou dar uma olhada depois lá no arsenal. Porque parece que o objetivo é lá. É o que está marcando, pelo menos. Nossa, cara. É muito mais assustador do que o pagado. Isso é um storage aqui. Caraca, mano. O que fica esses negócios no caminho? Fazendo barulho pra caramba. Aqui tem alguma coisa? O que é isso? Laval. Laval. Ih, é o cara da máscara mesmo. GG. 4, 1, 3, 6. Máscara de góis. Mais um ativamente para nós. O que esse cara tem de bom? Kit médico. Tem nada. Ih, só falta dois. Só falta o Lambert. Lambert tem o quê? O Lambert tem escopeta e tem anotação. Vai ser pra trama isso daqui. E tem o Feclar aqui que só tem munição de revolver e kit médico. Tá, tá, tá. Tamo bem. Tamo bem na fita. Uh, papai. Vem. Aceito, aceito. Tô aceitando doações, viu? Peraí, aqui é a parte da prisão. Não é na prisão que eu tenho que ir, não. Não, não é prisão, não. Vamos lá. Tem que vir aqui mais uma vez. Eu vou deixar a máscara. A máscara não vai ser útil no momento, porque eu não tô nem usando muito o granada de gás. Eu nem tenho no meu inventário. Cara, agora eu tô bem de item de cura, pelo menos. Morrer de dar softlock por falta de vida eu não dou. E eu descobri que tem o barril pra ficar enchendo garrafa com álcool. Então tamo bem, eu diria. Eu vou só verificar então aqui. É na saída? Não. É no arsenal que eu quero ir. Arsenal. É aqui o arsenal. Tinha bastante granada ali também, né? Na sala de manutenção. Loadzinho. Quando dá o loading, a criatura dá o loading também. Que é um problema, cara. Porque... Aqui tem bastante item, na verdade. É ali que a gente tem que ir pra ir pros túneis. Mas o que é que precisa pra ir pros túneis? Two tunnels. Two tunnels. Justo, justo. Two tunnels. Two tunnels. Opa, bala de revólver aqui dando sopa. Ah, precisa do alicate. Tá. Uhum, uhum. Entendi. Ai, 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 ai. O alicate, onde será que ele tá? Bom. Bom. Vou voltar pra safe house. Vou pegar esses itens aqui. Eu vou mandar tudo lá pra safe house. Pra ficar estocado. Cadê a saída desse lugar, mano? Aqui? Acho que é. Pronto. E ai... Ai, a gente vai mais uma vez na área de... Ah, eu sou anta também. Eu sou anta também, né? Eu dropei a carne no chão. Fui anta também. Peraí, eu não quero. Aí é complicado, né? Calma lá. Garrafa de combustível? Oh, dando sopa, cara. Vou deixar isso daqui aqui. Tem que deixar no baú essa carne. Senão vai ficar atraindo os bichos. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar... Esse daqui vai ser o cantinho dos itens, mano. Eu diria. Deixa tudo aqui. Dropa aqui. Tá bom. Tudo dropadinho aqui. Bonitinho. Bonitinho é uma palavra forte, né? Mas a gente faz o que pode. Cadê minha garrafa com combustível aqui? Já vamos adicionar ela também, né? Tamo aqui. E ai a gente... Vai ter que explorar de novo a manutenção em busca desse maldito alicate. E bora. Ok, vamos lá. Bom, dessa vez eu não quero sofrer tanto. Então... Peraí, o que que tem na prisão? Antes de a gente ir, eu vou ver o que que tem na prisão antes. Calma, 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 calma. Controla. Eu nem usei o reloginho. Tenho que saber o que que tem na prisão. Porque, né, a prisão é um lugar meio uma zona cinza. Eu ainda não consegui fazer nada lá. A prisão nem mostra aqui, caralho. Eu falo muito palavrão, né? Coisa feia. Não posso colocar algum seact no vídeo porque eu tô falando palavrão. E o YouTube não gosta de palavrão, né, gente? Vocês estão ligados. Então eu vou parar de falar palavrão. Vou me policiar. Não porque eu quero ser family friend, mas porque eu quero dinheiro. Acho que é justo. É aqui que é prisão, né? É. Vamos lá. Essa prisão é tensa, hein, maluco. Eu acho que precisa do alicate pra abrir a porta do maluco também, não? Esse alicate precisa de tudo com esse alicate, cara? Que isso? Tudo precisa do alicate. Ai, fodeu, velho. O bicho tá aqui. O bicho spawnou aqui atrás de mim. Trancado. Trancado também. O bicho tá ali. O que que tá de bom? O bicho tá ali. O bicho tá ali. Ele tá ali, no buraco Ele tá no buraco Saiu Ele tá ali, no buraco Ele tá ali, não é? Ele tá ali Ele tá ali Ele tá ali Ai 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 Tá vindo Eu vou me matar mas eu te mato seu porra Não, 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 não Não, não Não, não Ai tu me foge né camarada Porra Porra Calma, calma, calma Eu vou Eu vou, eu vou, eu vou abusar Eu vou abusar de mecânica Eu vou pegar uma granada, vou jogar Vou ver o que que tem ali Não tem nada, vou levar duas Que eu acho que são duas portas trancadas, não tem nada Eu vou voltar o save E é isso, essa vai ser minha estratégia Vai ser a estratégia de noob vai Mas eu tenho que saber se vale a pena Eu gastar meu tempo ali né Cês tão ligado, porque Esse tempo que eu to fazendo essa série Não é só o tempo de vocês Não é só meu tempo, é o tempo do editor também Que vai ter que ficar procurando as coisas Pra pôr no vídeo Tadinho Um abraço ai pro Lifer Beijão pro cê meu mano Ó aqui ta trancado Já vou meter o que? Já vou meter uma granadinha E outra aqui E aí E aí É Tá, vai naí Está do lado Ok Ok, funcionou Não Quase atirei sem querer Granada de gás Tá, mano Tudo precisa desse maldito alicate Eu estou abismado com isso, viu Aqui não dá para abrir Independente de alicate ou não Bom, bom que eu já abri aqui também Já vamos ver o que tem para cá Ok, ok Aqui já é mais interessante Lembre-se Se precisar Remover grade Solicite a chave inglesa Ah, obrigado Na manutenção Obrigado Obrigado Tamo junto Viu Tamo junto Eu já tenho a maldita da chave inglesa Cara Esse que é o problema de você jogar um jogo Que ele te dá uma liberdade desse nível Você no fim Acaba Podendo fazer uma sequência errada E se ferrar muito Cara Ah, sei lá Agora fiquei meio broxado Viu Acipar o alicate Tá numa nota mó Random aí Antes de eu ir ali Eu só tenho que verificar esse lugar aqui Que ele tá muito do interessante Tô falando igual o Fê Batista O Mike e o Peck Gosto muito deles São meus amigos Alicate de novo Tudo precisa dessa merda de alicate, cara Tô ficando com raiva já Nossa, eu gastei duas balas, véi Duas granadas também Será que vale a pena Continuar nesse save, viu? Querendo ou não A gente avançou E eu vou sentir que é trapaça Não gosto de me sentir trapaceiro Sou um cara justo O que a gente faz aqui? Opa Que isso? Quem que é aquele ali atrás? Eu tomei dano ainda O que que tá escrito aqui? Para Vedelp Atualização do prisioneiro 700... Não 73-014 Com o resto das celas vazias Iniciei um programa interrogatório Agressivo Espero que você não tenha acordado com os gritos Ele continua insistindo que é um soldado comum Que sua patente foi acidentalmente arrancada De seu uniforme E não sabe nada sobre os planos do segundo exército Eu não acredito nele Não encomendei rações para os próximos três dias Da próxima vez que for alimentado Suponho que a gratidão soltará a língua dele Uma nota fiscal Esse trabalho seria muito mais fácil Se as rações de vinhos dos oficiais fossem mais flexíveis Ah, é o carrasco, né? Uhum Qual que é a cela dele, gente? Que eu não lembro Essa daqui, né? Ah, não É na sequência Essa daqui Ah, vou abrir tudo, né? Muda nada? Abrir tudo Ou será que precisa de energia? Ah, se pá, precisa de energia ligada Ah, que Que raiva Eu vou fazer o teste Mas eu acho que precisa de energia toda Nossa, mano Tão 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 felizinho Precisa Precisa Tudo fechado O alicate O alicate está aqui O alicate está aqui Por que que só agora me notifica isso? Ele vai precisar ali? É o cara que fica gritando Tá ali Tá ali Tá aqui Tá aqui Ainda Ainda, cara Não sei Ai, caralho Vamos embora A armadilha Inclusive a gente Preencheu tudo, hein? Opa Que lindeza Então eu vou até guardar Ou será que eu ganho o ultimate? Não, tá cheio Caralho Chique demais Chique demais Agora Será que eu volto E tento descobrir os extras Acho que não, viu? Acho que eu não vou tentar descobrir os extras Mas a gente deixou muita coisa Que precisava do alicate E eu estou um pouco me furando Estou um pouco me furando Ai, que lindeza, mano Agora Eu melhorei no jogo, né? Não sei se é porque Eu também estou jogando mais Com cautela, né? Prisão Mas eu senti Tem alguma Alguma dog tag nova? Acho que não Não Estou sentindo que eu estou jogando O jogo melhor agora Mais esperto Eu acho que a gente vai Vai liberar o cara O cara vai morrer ali, viu? O bicho vai conseguir matar ele Minha aposta Aqui, ó Fechar aqui O que eu estou não sou Opa, ele está ali Eu quero não terça Eu quero não terça Eu quero não terça Não! Você está totalmente indo! Lá para você! Lá para você! Eu e você! Está em nós! Melhor ele que eu Ai, ai a porta é o Karma Falou pra você, cara Fiz o que eu tinha que fazer Deixei uma porta pra trás, né Ah, foda-se Tudo bem Alicate GG Bom, eu acho que a gente pode Ir atrás do objetivo mesmo, galera Eu não vou caçar tudo Pelo menos não nessa gameplay aqui Porque como eu disse, essa gameplay vai pro editor Eu acho que é vacilo Acho que é vacilo Tipo, ficar prolongando a gameplay Sendo que ele vai ter que ficar caçando as paradas e tal Então, eu vou rushar o final Aqui, eu não vou voltar e usar o alicate Nas paradas que eu não usei Né, eu sei que é um pouco chato isso E provavelmente a nota do 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 cara lá, do maluco Do nosso amigo Provavelmente vai estar em algum dos lugares Que eu não explorei Mas a gente vai fazer o que tem que fazer, né Não tem muito pra onde fugir, não Então Vamos lá É lá no arsenal Eu salvei, né Deixa eu só confirmar aqui Agora tá salvo Arsenal pra cá Então Não vamos perder tempo Vamos lá E vamos ver o que vai rolar Porque eu nem sei se tem Às vezes tem outro item Que eu vou precisar Pra chegar lá, sabe Por isso que eu tô pensando Em já ir lá e Ver o que rola Como é bom Finalmente poder usar o alicate Daqui é tipo um É tipo aquele jogo lá do Do Chernobyl Que eu joguei, né Bom, a gente tem energia o suficiente Pra dar e vender Nossa Imagina ter um inimigo da água, véi Ai, credo Ai, credo Calma, 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 gente Calma, gente Não consigo sair da água No amnésia Tem um inimigo que fica na água Que é o capeta Não sei se ele tá aqui ou não Não quero descobrir também Acho que não tá, não A gente, não dá pra pular aqui, não O que eu faço? Puxa esse barril, será? Ih, gente Eu não sei como que Não faz aqui, não Esse relógio tá me dando agonia Para, tire esse relógio Tá tão perto Mas tão longe Será que é que eu consigo subir? Ixi Ué Onde eu tenho que ir? Pra trás não é Será que é Ah, será que é mergulhando? Na verdade Faz até que sentido Ah não, aqui, ó Ah Malandragem Chega de malandragem O que é esse aqui? Aqui não sai, não Será que eu tenho que drenar a água? Como que eu drenar a água? Aqui Ah, e agora eu ligo o gerador Ok, ok Minha cabeça estúpida consegue entender Até isso Vamos ver como que tá o horário, gente Tá, tem tempo Tem tempo de sobra Tamo safe Ui Aê Ha, ha Que coisa linda Tamo quantas balas? Duas Vamo lá Com licença, meu querido Oh Quem colocou essa caixa aqui, cara? Raiva, mano Quem que Quem que foi o Você tá doido? Tamo na caverna, gente Caraca, mano O pior é que eu tô real animado, mano Finalmente a gente chegou nessa caverna italiana Mas esse load me quebrou a imersão Agora Agora Eu fiquei até um pouco broxado O que é aquilo? Savezinho de malandro Opa E mais um inventário Tamo junto Pano Mais uma foto O que que é essa foto aqui? Os caras atirando numa porta Será que eu vou ter que atirar numa porta também? Sapir Eita Que isso, zoinho? Cê é louco, caralho Alec Nossa, já teve gente que perguntou se o Alec dos vídeos é o Alec do Zóio, mano Se a voz fosse parecida, eu até entenderia, né? Joubert Relatório do Noia Nosso classicista louco atacou novamente Noia apresentou um relatório alegando que os romanos usavam esses túneis para realizar Bacanais Bacanais sádicos Grandes festivais de combate cruel, tortura e coisas piores Além disso, ele disse que todos foram realizados em uma arena montada sob um grande fosso Qualquer um que caísse nele, caía na escuridão berrante Suas palavras Que poeta Estive nos túneis Eles são túneis Ponto final Caraca, a gente teve carta Que recomendo vigiar o Noia Pô, o Noia só queria o bem de você, viu, mano Porra, Joubert Noia só queria o melhor pra todos Que ele ganhou por isso Ingratidão Eu sei sua dor, Noia Eu conheço sua dor Ah, beleza Ah, beleza Caraca, gente É o lugar humano mesmo Ai, amnésia rebirth Mais uma vez Eu acho que isso é muito foda Essa ambientação tá muito foda Que se estiverem O mundo 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 É um mundo Despera Nesse O mundo O mundo O mundo É o Neuer? Esse poema eu lembro desse poema. É o poema que... Eu acho que é o Neuer. Neuer. Deixa eu confirmar. Tinha uma anotação, não tinha sobre isso? Alex Neuer. Não, não era do Neuer, não. Porra, e agora, cara? Será que era do... Do Founier? Não. Eu acho que pode ser do... Do Lambert. Não, do Lambert não é. Do... Qual que é o cara? O Joubert. Não, o Joubert também não é. Caramba, caramba. Dita essa maldita dessa poesia. Ah, eu não vou achar, gente. Eu tô triste, mas eu lembro que eu li em alguma carta. Mois Rod. Free Lokes. Nossa, eu não vou achar. Eu não vou achar. Desculpa. Farber. É o 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 Farber. Aqui, ó. É... Não. Não, não é o Farber, não. Ah, não. O Evole, o Evole. Não foi algo da... Não, não, não sei. Medo e Paranóia. Do Tremblay. Farber morre. Não é o Farber. Nota pro Farber. Nossa, quanto nome, gente. Eu tô ficando doido. Prisioneiro sob custódia. Gente, eu não vou conseguir achar. Não, não vou conseguir, mas eu tentei. Eu jurava que podia ser o Joubert. Fornier, muito estranho. Porque o Joubert, ele era o mais importante, digamos assim, né? De... Não vejo a luz, não vejo os árbitros. Eu... Mas... Agora eu me senti... E fizemos o meu lado... Pessoal... Pessoal... E... Pessoal... Pessoal... O mundo que nós temos Será que eu tenho bala para matar? Eu só tenho duas balas Ele está livre Ainda em um mundo blindado Uma estrela no escuro Um dia de sol no mar Ele está muito amigável Preciso de bala O rato está com o rato Um filho está com o rato Ele atirou no rato Esse é dos meus Eu não sei se eu preciso de mais bala Ali ele Eu não estava aqui I'm singing We were the world The world we were Eu acho que ele abre a porta. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Ah, gente, eu tô passando mal. Ah, gente, eu tô passando mal, velho. O que é isso, cara? Ele não aparece, mano. O que é isso, mano? O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Eu acho que esse foi um dos momentos mais assustadores que eu já tive em algum jogo, velho. Eu não tô zoando, gente. Sério, o que foi isso, mano? Ah, escopeta. Escopetona, bebê! Vamos que vamos! Um. Como que eu vejo a bala dela? Bom... Ah, tá pra carregar. Como que eu vejo quantas balas eu tenho nela? Seis cartuchos mais um na câmera, tá? Eu devo ter, então, no mínimo dois. Gente... Sério, eu não consegui. Por isso que não dá pra ser um vídeo normal do Bowser. Tem que ser uma gameplay imersível. Mano, o que foi isso, cara? Que bagulho assustador, mano. Ou fazia tempo... E apagou a luz lá fora, né? Nossa, ainda não. Mas quando eu voltar, vai estar apagando. Nossa, cara, que bagulho... Tenebroso, mano. Ou fazia tempo que eu não ficava tão tenso num jogo. Como eu fiquei hoje, velho. Nessa cena aqui. Não sei se vocês viram, mas... As sombras me enganavam. Parece que surgia sombra só pra me assustar. É isso que tem pra cá, né? Mano, eu nem sei onde eu tô. Como que eu saio daqui agora? O bicho aparece aqui também. Tem que tomar cuidado que o bicho aparece aqui, parece. Meu Deus, velho. Parece que o bicho aparece. Olha lá, olha lá. É sombra fake. Ai, cara, que bagulho horrível, mano. Eu tenho que atirar aqui? Explodir essa porta? Né? Mostrou, cara. Mostrou... Não sei se eu quero bi ali. Depois eu bugo o jogo, mano. Não quero passar por isso de novo, não, galera. Peço perdão, viu? Eu acho que tem que dar um tiro de escopeta, mano. Fazer o teste. Nossa, é isso mesmo. Espaço no slot. O detonador! O detonador! O detonador! O detonador, verdade. Tava aqui o detonador. GG. Tem mais aqui pra cá... Tem mais alguma coisa... Algum secret? Ah, a muniçãozinha. Eita! Secret. Ai, cara. Pra longe, cara. O que é aqui, mano? O buraco é conectado no bunker. A cratera era conectada no bunker. Caraca, eu nunca pensei que eu fosse ficar contente em escutar o som de tiro. Eu nunca pensei que eu fosse ficar tão feliz em escutar o som de tiro, mano. O cantil. Ah, o armário do Lambert. O bichinho. Calma, eu tenho que dropar alguma coisa. Ah, eu tomei um pouco de dano. Eu vou usar isso aqui. Gente, parece que tá lagando um pouco aqui, viu? Ah, parece que meu PC não tá aguentando muito bem gravar essa parte. Então, às vezes vai ficar um pouco lagado. Não, não é isso não que eu queria ver. Às vezes vai ficar um pouco lagado, não tem muito o que eu posso fazer. Depois na gameplay, só eu tenho que mostrar aqui, eu pegando aqui, ó. Colecionador de... Não, não sou louco. Não sou louco de beber essa água, hein? Mano, o pior é que parando pra pensar, essa água realmente... Ela tá... Ela tá com um aspecto diferente, né? Olha! Tá meio... É... Caraca. Coelho de pelúcia pode ter valor sentimental pra alguém. Pode ser jogado. Não, com certeza isso daqui tem alguma coisa a ver com o final. Tem nem o que fazer. Hum, cogumelinho. Cara, que sensação bizarra que esse jogo mostrou, velho. Sério. Nossa. Esse cara... Yo-oh, yo-oh, hello the world. Você tá louco, velho. Eu vou dormir com isso. Acho que essa foi uma das partes mais tensas que eu tive em algum jogo nesse ano, inclusive. Não, de jogo que lançou esse ano, com certeza. Opa, outra munição de escopeta. Ah, aqui... Aqui eu volto, né? Na real... Posso tirar aqui? Ai, chique. Tinha mais bala, olha. Realmente, gente, arrumando o bagulho. Cara, qual que é a lore disso, mano? Bom, agora eu tenho mais bala pra usar contra o cara. Infelizmente ele já tá morto, mas eu posso usar contra o Lambert. O meu bro. Meu curativo. Não, tô sem bala aqui. O que ele vai aparecer agora, o bicho? Espero que não, né? Eu tô perdido. Nem sei de onde eu vim, na real. Vou ser bem honesto. Acho que foi daqui, né? Nossa, cara. Silhuetas aparecendo. Que jogada de marketing, viu? E é assim que se faz marketing. Take me to charge. Como que eu saio daqui, porra? Isso aqui que eu bugo tudo, mano. Não, não, não. Vou bugar, vou bugar, vou bugar. Perdão, perdão, jogo. Perdão. Ah, eu sei onde é aqui. Mas eu acho que é aqui mesmo. Aqui, eu sei onde que é aqui, cara. Calma. Ali é o lugarzinho que tinha uns objetos em cima. Eu falei, caraca, objetinho. Tira, eu não cheguei a falar, mas eu vi que tinha uns negócios. Só que não é não, senão eu subi ali. É, parece que o jogo não quer... É, o jogo realmente não quer me deixar subir aqui. Mas aqui é a caixa desce ali pra onde a gente voltou. Tá, o nosso caminho então é aqui pra esquerda, pelo menos. Dá pra eu vir pra cá? Aqui, talvez. Ah, não. Aqui é aqui. Não é essa ainda, não. Mas, cara, não é possível que eu vou ficar preso aqui, mano. Meu Deus, eu tô preso. Gente, eu tô preso. Gente, eu não sei pra onde eu tenho que ir. Tô perdido. E é assim que acaba o jogo. Amnésia, você fica preso aqui pra sempre. Mano, parece que é por aqui, velho. Posso estar louco? Eu jurava que era por aqui. Eu lembro que eu andei nesse corredor aqui pela primeira vez que... Essa porta tava trancada, inclusive. Não, não é possível, não. Eu tenho que achar a saída desse lugar. Possível, velho. Intancável. Aqui, talvez? Opa. Opa, caralho. Todo respeito, YouTube. Será que eu tenho que empurrar aqui? Vamos ver. Ai. Ai. Vamos ver. Não. Acho que não. Acho que não é, hein, gente. Aqui também não é. Já descobri que aqui também não é. Nem não é aqui, não. Será que é aqui? Ah, eu pulei aqui, eu pulei aqui, gente. Eu pulei aqui, é verdade. Como que eu volto? Uma coisa pra cá? Não, mas eu descobri. Eu vim desse lugar. Eu caí nesse dropzinho aqui. Eu tenho que pegar essa caixa e empurrar lá pra lá. E vai dar certo. Eu só queria saber quem que eu acabei de enfrentar. Né? Mas interessante a legenda mostrar desconhecido, né? Nem a gente reconhece quem era. Por mais que certeza que era um colega nosso. Bom, ainda bem que tinha um savezinho. Eu não fiquei tão tenso. Vamos voltar então. Que o bicho nos aguarda. Ah, leva pra lá. Ai, eu não vejo a hora de ir embora daqui. Opa, loading. Esse loading pega mausão hoje em dia, né, véi? Eu sei que a empresa não tá acostumada a fazer uns mapas grandes, mas... Pô. Ai, quer ver que agora spawna o bicho aqui da água que eu falei? Tô amnésia de dark descent. Mas eles não iam fazer isso só por uma sessão. Eita! Vou vazar daqui logo, vai. Tô combustível, tô combustível. Tamo GG. Ai, caralho. Tá escuro. Mano, esse túnel do arsenal é tenso, hein? Ele é muito macabro. Ah! Yay! A parte do... Eu jurava que a parte da caverna romana ia ser maior. Ela foi bem curta. É porque conhecendo a empresa, né? Eu pensei que ia ser maior. Aí. Vou deixar o isqueiro pra trás. Vou levar o alicate, né? Vou levar a granada. Ok, gente. Eu vi aqui no guia... No guia da Steam... O jogo tem dois finais. Aparentemente, né? Se não descobrirem outro. Um dos finais, eu vou mostrar como que faz. Eu só vi como que faz o final que é o verdadeiro, digamos assim. Então... Eu vou fazer o final verdadeiro. E é isso. Como eu tenho que mandar pro editor, eu vou logo fazer esse. Mas é uma parada que meio que... Que é deduzível o que você tem que fazer, mas não exatamente, né? Quando chega na hora do vamos ver, você meio que não sabe muito bem. Mas aparentemente eu vou ter que usar o ursinho... Em algum momento. Vou ter que usar o ursinho em algum momento. Esse ursinho não, coelhinho. Vou usar o coelhinho. Eu vou precisar disso daqui também. Armamento pesado de alto calibre. Nossa, cara. Que felicidade, mano. Finalmente o detonador. Ai, que sensação gostosa. Eu vou pegar o ursinho Não! Ah, não é possível, cara. Nossa senhora, mano. Esse protagonista não tem sorte. Eu jurava que ia ser... Ia ser do lado de fora. Sei lá, a batalha, mas... Ok. Tá de sacanagem, cara. Aí, gente. Bugou. Lagou tudo, lagou tudo, galera. Lagou, 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 lagou. O joguinho mal otimizado, viu? Todo respeito aí à Friction. Eu adoro os jogos dela, mas o joguinho tá meio mal otimizado, viu? Isso é fato. Ai, tá até dando umas lagadinhas até agora. Cara, é igual o Rebirth. E aí, o que que eu faço? O combustível aqui eu vou pegar, né? O que que é? Munição, munição. Eu tô sem item de cura, né, mano? Eu não peguei item de cura. Foi inocente. Ah, que maravilha. Ah, que maravilha. Ok, ok. Eu vou, eu vou, eu vou mostrar mais ou menos o que eu tenho que fazer. É o seguinte. É o seguinte. Eu tenho que atrair a atenção do bicho pra cá. Caralho, chamou muito. Ó, posso estar enganado. Eu tenho que jogar o coelhinho aqui. Eu tenho que dar um tiro pra chamar a atenção dele. E agora, quando ele for pegar o coelhinho... Eu tenho que jogar o coelhinho aqui. Mano, que lugar doido, velho. Peraí, peraí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui antes. Irmão, que lugar doido. Realmente é um negócio romano. Sair do tempo todo era aqui. E era mesmo. E aí E aí E aí E aí Oh, oh, oh. Que final é esse? Nossa, que horrível A gente sobrevive tudo pra morrer pros alemão No final Caralho, cara No fim, a guerra A gente passou tanto tempo No bunker que eu até esqueci Algumas vezes que tinha guerra Jogo bom